Eu sou o doutor Rafael, seu link de números do Rio Verde. Um dos produtos que eu estou usando é o Mover. Eu sou o doutor do feijão, que vende 2 litros de milho por hectare. Vejo que a granação anda completamente em uma boa qualidade de grão que a gente necessita para uma boa venda do feijão. Recomendo a todos o Mover. Recomendo a todos.